Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info O técnico optou por uma formação conservadora, com quatro na defesa e apenas um atacante. Muita gente acha que o esquema 4-5-1, 1-4-2-3-1 é defensivo. Como sempre, o mais importante é quem executa essa função mais até do que a posição. Se o cara é habilidoso, se o cara é criativo, pode jogar em qualquer esquema. E esse é um esquema que te dá uma segurança, uma solidez defensiva. E quando você tem pelos lados jogadores incisivos, ou até mesmo que flutuem, mas que saibam criar por dentro, pode ser uma equipe muito interessante, uma transição rápida da defesa para o ataque. Bola, bola no gramado. Chegou e cortou. Recebe o Pander. Conduziu a bola em direção ao gol. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Bola enfiada entre a marcação. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. Mandou um balão lá para frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Depay. Vem o passe. Partiram da defesa para o ataque. Wijnaldum. Wijnaldum. A metida de bola. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Mandou a bola ali pela esquerda. O Wijnaldum. Ele avança em direção à área. Wijnaldum. Bela defesa do goleiro. O grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. procurou alguém ali na frente. Lá vem a bola. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Desarmou o adversário e saiu com ela. Lançamento por entre a defesa. Chegou na hora certa. Wijnaldum. Bola enfiada pelo meio da defesa. O time conseguiu o contra-ataque. Tentou o passe. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Depay. Wijnaldum. A metida de bola para frente. Acabou a primeira parte do jogo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time. E mandou a menor chance para a diversão. Aqui ainda não há gols. Apita o árbitro. Bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. A Holanda. Dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu nisso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. O Wijnaldum cruza. Tanta gente lá dentro da área e o cara cruza desse jeito. Metida de bola ali para o companheiro. Procurou alguém ali na frente. E o time parte em contra-ataque. Bola enfiada pelo meio da... Chutou! Opa! Que beleza! Lançou para o companheiro. Está em boa posição. Fez o simples e afastou o perigo. Lá vem a bola. A posição é muito boa. E eles ligaram o contra-ataque. Abriu ali pela direita. Lançamento por entre a defesa. Ele mandou a bola para frente. A Holanda. Está mostrando muita consciência na hora de passar a bola na intermediária. Mas é o último passe que não está saindo legal. Deve-lhe ir. Correu com a bola dominada. Que beleza, hein? Ele não solta bem a batida! Opa! Opa! Que beleza! Quase saiu do ano de placa. Tem jogador que é assim, merece aplauso, se doa em campo, rouba a bola, passa para si mesmo, corre, chuta e perde o gol ele mesmo. Mas mesmo assim, palmas para ele que ele merece. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Correta alteração. O cara estava peso morto, hein, cara? Tinha mais é que sair. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando. Estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Bola enfiada entre a marcação. Subiu a bandeira, impedimento, assinalado. Fighter, gente nova, entrando em campo. O cara estava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida, mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Ele avança, ninguém segura. Wijnaldum, vem o passe. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro, e segundo, o trouxa aqui fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Apita o árbitro, fim da partida. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o Zé.